A Polícia Judiciária deteve seis pessoas pelo rapto de uma mulher na Lourinhã, além de crimes como o tráfico de droga e armas. Em abril, outros três elementos do mesmo grupo já tinham sido apanhados. A investigação começou em abril deste ano e estaria ligada a outro caso do suspeito de tráfico de armas em 2022. Mas foi o rapto de uma mulher na Lourinhã que desencadeou o início da operação. Com cerca de 20 anos, a jovem esteve desaparecida durante 48 horas. Os alegados autores, um homem e duas mulheres, pediram pela libertação da jovem milhares de euros, um valor que daria para comprar drogas para consumirem. Na altura em que a vítima foi deixada de forma temporária em casa, a GNR recebeu um alerta e interceptou a viatura dos suspeitos e deteve-os. Ficaram em prisão preventiva um homem e uma mulher. O terceiro elemento ficou sujeito a apresentação duas vezes por semana à polícia por suspeitas de crimes de rapto e tráfico de droga na região do Oeste. Esta quarta-feira, em comunicado, a Polícia Judiciária anunciou a detenção de mais seis suspeitos entre os 20 e os 40 anos. No âmbito da operação, foram executados de nove mandados de busca, de sete dos quais em residências e cinco de detenção fora de flagrante delito pela coautoria do rapto. Mas para além destes cinco detidos, houve ainda uma sexta pessoa apanhada em flagrante delito por ter uma arma proibida. Na operação, que acontece desde abril, foram apreendidas várias doses de cocaína, material utilizado na preparação da droga, dezenas de munições e quatro armas de fogo. Os detidos vão ser apresentados para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação. Um homem foi preso por tentativa de homicídio em Viena do Castelo ontem à noite. A vítima foi esfaqueada na barriga e na cara. Depois de estabilizado no local pelo INEM, o homem acabou por ser transportado para o hospital da cidade. A detenção ocorreu perto da antiga Praça de Touros da cidade. O detido foi hoje presente a tribunal. Clóvis Abreu ficou em prisão preventiva. O terceiro suspeito, da morte do polícia, Fábio Guerra, está acusado de duas tentativas de homicídio e dois crimes de ofensas à integridade física qualificadas. A razão foi simples. Existe perigo de fuga e perigo de continuidade da atividade criminosa. Foi desta forma que o juiz decretou a prisão preventiva para Clóvis Abreu. Esteve mais de um ano em parte incerta, foi procurado em vários países, mas decidiu entregar-se às autoridades nesta segunda-feira. Foi presente a juiz e reconhecido por várias testemunhas que assistiram aos violentos confrontos com vários agentes da PSP à saída da discoteca MOM em Lisboa. Testemunhas essas que estão agora sobre o regime de proteção para evitar possíveis represálias. Sabe agora que é acusado de dois crimes de homicídio qualificado na forma tentada e outros dois de ofensas à integridade física qualificadas. Na acusação do Ministério Público, é descrita a violência das ações do suspeito, que terá agido em coautoria com os já condenados Cláudio Coimbra e Vadim Rinco. Terá até utilizado uma pedra da calçada para atingir um dos agentes que acompanhava Fábio Guerra. Os ex-fuzileiros foram condenados com penas altas de 20 e 17 anos de prisão. Clóvis junta-se a eles a aguardar o desenrolar do processo, ficando assim em prisão preventiva.